deixa 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 a putaria ai ó segura ai ó ai a putaria é pra terra filmado mano é ele faz direto mas ele segura e fica rodando mano pera ai pera ai sai de perto ai bigodeiro encostar no meio mano desculpa ai jardel ta bom jardel ta bom não brão deixa o bigodeiro aqui pra correr mesmo se não aguentar vai correr mas eu vou deixar até correr se não aguentar tem essa não brão nada o bigodeiro não vai andar nem na mão de vocês calma jardel que é mano to brincando mano relaxa galera é que o bigodeiro dele corra mano ta bom mano ta bom mano mas botei o diaço aqui bem uns 15 minutos aqui e o novin ta ali doido cantando ele encosta mais aqui jardel aqui ó onde ta o diaço ai melhor vai lá mano e entra ele o rinodeiro a hora dele agarrar é agora né pera ó o bigodeiro rinodeu vs o torneiro baixa preço quebra osso quebra osso bem pertinho bem pertinho bem pertinho ó o bigodeiro encostou o torneiro puxou pelo pé ó segura pelo jardel segura um dois três ou um dois três ou vedo o nosso o que hentas o o o Se inscreva no canal.